Quando eu era trabalhador Ela não me dava bola Agora que eu virei bandido Ela quer me dar xoxada Vai no pau de maloca Se maloca vai no pau de maloca Descendo com a xota no pau de maloca Se maloca vai no pau de maloca Essa filha da puta no pau de maloca Se maloca vai no pau de maloca Descendo com a xota no pau de maloca Se maloca vai no pau de maloca Essa filha da puta Ela quer se envolver Os amiga que da hora Os amigo da pizza que hoje te taca Piroga vai no pau de maloca Se maloca vai no pau de maloca Descendo com a... Eu vou no pau, eu vou no pau, eu vou no pau, vão no pau Yo quem vai no pau, sei vai no pau, vai no pau de maluca De maloca vai no pau, vai no pau, de maloca vai descerوں É Coxieta no pau de maloca De maloca vai no pau, de maloca Essa filha da puta no pau de maloca De maloca vai no pau, de maloca Descerse, é Coxieta vai no pau, vai no pau Vim, eu vou no pau, já foi essa filha da p...ta Que...pae... DJ DJ... DJ, GM e o CK Daquele peak Quando eu era trabalhador, ela não me dava bola Agora que eu virei bandido, ela quer me dar Xoxa tava no pau de maloca, de maloca, vai no pau de maloca Descendo com a Xota no pau de maloca, de maloca, vai no pau de maloca Essa filha da puta no pau de maloca, de maloca, vai no pau de maloca Descendo com a Xota no pau de maloca, de maloca, vai no pau de maloca Essa filha da puta, ela quer se envolver com os amigos aqui da hora Os amigos da pizza que hoje te tacam Piroga, vai no pau de maloca, de maloca, vai no pau de maloca Descendo com a Xota no pau de maloca Vai no pau, 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 vai no pau Vai no pau de maloca, de maloca, de maloca, vai no pau de maloca Descendo com a Xota no pau de maloca, de maloca, vai no pau de maloca Mas a pira da puta não pode malocar De maloca, vando ao pau, de maloca Descendo com a chanta, vando ao pau Vando ao pau, vem, vando ao pau Já foi essa pira da puta Que palio DJ, 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 GM e o CK Daquele pique E aí, Legenda Funk, original